Abriu minha visão Não tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer, não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você, você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sendo amor nos dá asa Mas volta pra casa Abriu minha visão Um jeito do amor Tocando o pé no chão Não alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Não tem hora Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se o amor nos dá asa Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Se o amor nos dá asa Se não há nada que eu possa fazer Se não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei, não é questão de aceitar Sei que o amor nos dá asa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Hum